Esse é o episódio 12 da nossa série ultra imersiva de Berserk. Se tu tá vendo pelo Spotify, vendo, tá ouvindo pelo Spotify, é lançado com as imagens no YouTube. O canal é SuiSoloGeek 2.0. Enfim, coloca teu fone de ouvido se possível e vamos começar. Quando eu era criança, eu e meus amigos iniciamos uma campanha e lutamos contra outros bandos de garotos. Uma dura vitória nos deu um pouco de prestígio. Os objetos que nós saqueávamos brilhavam como ouro. De tarde, o sol não alcançava meus olhos naquelas ruelas cheias de bares e bordéis. Mas quando eu levantei a minha cabeça, eu vi a coisa mais brilhante que existe, sendo coberta pelo sol que se punha. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo seria meu. Mas, agora... Escuridão. Nenhum pingo de luz. Só escuridão. Quanto tempo desde que eu me afoguei nessa escuridão? Uma eternidade? Parece que foi só um segundo. Todos os meus sentidos estão apagados. Eu não sinto nada. Meu corpo... É como se estivesse flutuando no ar. Será que eu ainda estou lúcido? Ou será que eu perdi minha sanidade há muito tempo? Dentre todas as imagens que aparecem na minha cabeça, Somente uma é clara. Aquela coisa... Parece um raio dentro do meu cérebro. Se movendo, tentando escapar. Ela me segue sem parar. É como se as ondas do oceano estivessem quebrando no meu cérebro e levando todo o meu afeto. Frustração. Amizade. Inveja. Vazio. Tristeza. Fome. Eu quero voltar para aquilo que me faz sentir afeto. Não só para aquilo. Eu quero voltar para todas as coisas as quais eu tinha afeição. Mesmo que essas coisas ainda estejam na minha cabeça, Claras como cristal. Eu não sinto mais nada por elas. Eu quero meus sentimentos de volta. Eu sempre soube que eu era diferente dos outros. As pessoas nunca me ignoravam. Algumas me davam a mão, Enquanto outras eram hostis. Eu recebia favores dos amigos e das pessoas que confiavam em mim, Enquanto recebia medo e desdém de meus inimigos. Eu já sabia o caminho que tinha que trilhar. Por isso mantive tantas almas na palma de minha mão. Mas por que quando o assunto é ele, Eu perco meu equilíbrio? Aquele que me afogou na escuridão é o mesmo que me mantém vivo, Dentre os milhares de companheiros e inimigos. Por que só ele? Quando isso começou... Quando isso começou... Eu estava certo de que ele era meu. Mas de repente, ele tomou conta de mim. Há muito tempo, naquelas ruas pavimentadas, Esse jogo sem fim começou. Meu desejo incessante de realizar meu sonho fez com que eu iniciasse a minha jornada. Mas agora, enquanto os meus sonhos estão sumindo dentro de mim, O brilho dele faz meus olhos doerem. Guts. Mesmo que não pudesse ver nada naquela sufocante sela escura, Griffith mantinha seu olho aberto. Até que, depois de muito tempo, ele viu uma luz. Uma luz que vinha da brecha daquele tijolo. Tijolo, que aos poucos, saia do lugar. Até que sai por completo. Revelando a criatura que o empurrava. Algo que parecia ser um amontoado de fetos. Griffith achava que aquilo era uma alucinação. Ele não podia acreditar. Aquele amontoado de carne o chamava de príncipe. Príncipe, nós somos aqueles que precisam de sua piedade. Nós viemos pedir uma audiência absoluta no mundo dele. Nós nos encontraremos. Nós somos a sua família. Griffith percebe que naquele buraco deixado pelo tijolo, Havia um mundo. Que visto dali, não parecia ter fim. Os Falcões se preparavam para a missão. Os feridos não iriam participar e continuariam na base. Entre os feridos estava Rickert, que se sentia mal por não poder ir junto. Os demais seriam separados em dois grupos. Um deles, a equipe de resgate, composta apenas por Casca, Guts, Pimpin e Jujou, foram a um cemitério. Onde havia uma passagem secreta para o castelo. Informação fornecida pelo informante. Casca encontra o túmulo que procurava. Pimpin retira a lápide do lugar. Então a passagem secreta é revelada. Casca estava para descer, mas Guts pede para que ela espere. Dizendo que tudo bem, Pimpin e Jujou irem. Mas a comandante não deveria ir também? A real é que ele estava preocupado. Eles ficam de chamego, o que deixa Pimpin e Jujou completamente confusos. Casca diz para Guts obedecer as ordens de seus superiores e também diz que vai tomar conta dele. Jujou e Pimpin se seguram para não rirem. Eles enfim descem pela entrada. Atravessam uma passagem cheia de água. Até que chegam em outra escada. Eles sobem e vão parar em um mausoléu, onde o tal informante os aguardava. Era a princesa Charlotte, acompanhada por sua mais fiel criada. O grupo segue a princesa pelos arredores do castelo. Guts colocava seu braço sob o ombro de Casca e perguntava. Ei, quer segurar minha mão? Ela o afasta e ele vira a cara. Então Casca segura a capa de Guts. E não o larga. Ela está parecendo uma criança perdida. Nós não devíamos mostrar sentimentos pessoais. Dizia Guts consigo mesmo, com um sorriso no rosto. O grupo logo chega a uma torre. Torre sobre a qual Jujou já ouviu falar. É a Torre do Renascimento. Dentre todas as torres de Midland, essa é a mais alta e a mais antiga. Dizem que Midland foi fundada aqui. Ninguém sabe por que essa torre foi construída. Durante as guerras, aqui eram aprisionados prisioneiros. Na caça contra os pagãos, eles também eram aprisionados no subsolo desta torre. A princesa diz que ouviu falar que Griffith está no último andar do subsolo da torre. A forma apaixonada como Charlotte se referia a Griffith acaba por irritar Casca. Ela fica cabisbaixa e diz a Guts que se sente uma vaca e se desculpa. Guts dá as costas e diz Mas que droga. Você fica emocionada por qualquer coisa. Não foi você quem disse para deixar os sentimentos pessoais de lado? Comece a agir. Ela continua se desculpando enquanto estende a sua mão para Guts, que rejeita seu toque. Eu já disse que não é hora para isso. Vamos, Gindo. Eu não gosto de ver você toda preocupada com o Griffith. E o pior de tudo é que eu não posso fazer nada a respeito. A entrada para a torre do renascimento estava sendo guardada por dois soldados. Jujou dispara duas facas, acertando a garganta de cada um. Ele pega as chaves de um deles e em seguida todo o grupo entra. Enquanto isso, No acampamento dos falcões, um dos membros pede que Rickert vá buscar um pouco de água no rio. Estavam todos confiantes de que Griffith iria voltar para fazer os falcões renascerem. Rickert chega até o rio. E de repente, ao longe, ele percebe algo brilhando e flutuando sob as águas. Parecia uma criatura humanoide com asas de borboleta. Ela começa a flutuar rapidamente por entre as árvores, derrubando uma espécie de purpurina de suas asas. Rickert estava chocado, achando ter visto uma fada. De repente, ele escuta um barulho vindo do acampamento e logo corre até lá. Mas quando chega, só restavam as fogueiras. Todo o bando havia desaparecido. Rickert escuta um barulho vindo da escuridão da floresta. Ele vira sua atenção para lá. E naquele breu, de repente, pode-se ver alguém. Pendurado de cabeça para baixo, aquele corpo se aproximava. Corra, Rickert, ele dizia. Quando se aproxima o suficiente para ter a luz da fogueira refletida em sua face, podemos ver uma criatura de rosto gigante, enxado, gosmento, com tentáculos com olhos extras. Uma segunda boca gigantesca no lugar do pescoço. Boca a qual prendia aquele homem. Aquele monstro. O conde. O maldito conde. Rickert se tremia todo. Ele tenta se mover e acaba pisando em um rio de sangue. Sangue que vinha da pilha de corpos mortos dos falcões. Em cima deles, haviam insetos humanoides gigantes. Acima de Rickert. Em um galho de árvore. Aquela criatura que parecia uma fada. Ela parecia ser a líder dos insetos e dá a ordem para eles atacarem o garoto. O conde fazia o mesmo. Mas de repente, atrás de Rickert, o cavaleiro caveira aparece. Saca sua espada e manda os outros monstros irem embora. Não irei permitir que vocês continuem a denegrir esse local. Os monstros não se atrevem em confrontar o cavaleiro e vão embora. Só nesse momento, parece ter caído a ficha para Rickert. Ele começa a gritar, chorar e se perguntar o que foi isso. O que diabos ele acabou de presenciar? Ao olhar para trás, o cavaleiro caveira também havia sumido na névoa. E, utilizando seu cavalo, ele pulava entre as árvores. Na Torre do Renascimento, Guts e os demais desciam pelas intermináveis escadas circulares. A princesa acaba se assustando com o rosto deformado de um dos prisioneiros. Ela cai e diz que seus joelhos estão fracos. Droga. Não tem jeito. Que rapariga mimada. Beleza. Sobe aí. Eu te carrego. Charlotte então sobe nas costas de Guts. Casca parece não ter gostado, mas não diz nada. Apenas vira seu olhar e continua o caminho. Aquelas escadarias pareciam não ter fim. Charlotte diz que seu pai havia lhe contado que esse subterrâneo tem a profundidade igual ao tamanho da Torre. Ela comenta que essa cratera já estava aí mesmo antes da Torre existir. Guts se perguntava o que havia lá no fundo. A princesa então questiona se algum deles sabem a origem do nome Midland. Ela começa a contar algo que aprendeu com sua professora de História. Algo que aconteceu há mil anos atrás. Nesse continente haviam muitas tribos que batalhavam constantemente. Era uma era de conflito. Por causa dessa guerra sem fim, muitos corpos não eram enterrados e epidemias se alastravam. Um terço da população foi dizemada. Mas enfim, apareceu uma pessoa capaz de parar esses conflitos. O rei Geiseric. Ele uniu todos os países pela primeira vez na história. Todo o continente se tornou um único império. De onde ele veio e que tipo de guerreiro era, não se sabe. Tudo o que supostamente havia sido escrito sobre ele, desapareceu. Geiseric lutava sem piedade. Ele ficou conhecido como o rei que traz a morte. Sim, por seu ímpeto. Mas também por usar um elmo em forma de caveira. Ao chegar nessa parte da história, Guts arregala seu olhar. Lembrando daquele cavaleiro de cabeça de caveira que lhe apareceu há um ano. Jujo diz que também já ouviu essa história da caveira. E que mais lhe parecia um conto de fadas. Hum, se não me engano, antes de reunirem trabalhadores da parte central do país. Foram necessários muitos outros trabalhadores para construir a nova capital. O rei vivia meio a luxúria enquanto os cidadãos eram esmagados pelos altos impostos. A vida na cidade era cheia de santuosos banquetes e carnavais. Então Deus enviou cinco anjos para punir o rei Geiseric. A cidade desapareceu em uma única noite. Abaixo de nuvens e trovões. Sem deixar nenhuma evidência. Completa Jujo. E em seguida pergunta a princesa qual a relação da cratera com essa lenda. Ela responde que não é uma lenda. Ao menos a cidade a qual ela falou existiu. O nome da capital era... Kunio Shuanuchi. Que significa Midland. Mas por causa de um desastre natural. A cidade desapareceu. E alguns de seus vestígios se encontram no fundo dessa cratera. A princesa continua dizendo que depois da morte do imperador e da destruição da capital, o continente lentamente se dividiu em muitos países. Como Geiseric não tinha herdeiros, foi uma era de batalhas. Em todos os países, só havia uma família relacionada ao imperador Geiseric. A casa Midland. Ao menos, foi isso que a princesa aprendeu. Ela diz que muitos já tentaram investigar essa cratera. Mas ninguém voltou vivo. Casca esbarra em uma parede. E acaba derrubando sua tocha. Que cai naquele quase infinito buraco. Ao finalmente chegar no chão. Podemos ver uma pilha de cadáveres putrefatos. Todos com uma coisa em comum. Marcas em suas testas. Todos marcados como sacrifícios. Guts e os demais obviamente não conseguiram ver nada dada a tamanha distância. Então, seguiram seu caminho. Mas alguém em meio à escuridão. Os perseguia. Eles finalmente chegam na última cela. A princesa começa a bater na porta. Chamando por Griffith. Casca se tremia toda. E Guts toca em seu ombro. Tentando acalmá-la. Ela pega as chaves. E destranca a porta. Utilizando a lamparina. Ela tentava iluminar aquele breu. O cheiro era horrível. Eles continuam caminhando pra frente. Até que encontram um corpo largado no chão. Griffith. Bom dia. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Na tela vai estar aparecendo a chave Pix pra quem quiser e puder ajudar esse projeto a continuar. O objetivo é fazer de toda a história. Se não puder ajudar financeiramente, seu gostei, comentário e compartilhamento são mais que suficientes. Sabe aquele teu amigo que insiste em ignorar tua recomendação em ler Berserk? Manda o vídeo pra ele. É um ótimo jeito de começar. Agora vamos aos nomes dos que mandaram um Pix desde o último vídeo. Lembrando que qualquer valor faz teu nome aparecer aqui. Não que seja grande coisa, mas... É, pois é. Edson Jordan, Eric Vinícius, Caio Manuel, Danilo Silva, Rafael Santiago, José Ulisses, Wagner Martins, Echeveri Guimarães, Marcos Pereira, Júlio César, Daniel Christopher, Vincenzo Epi, Josué Mota, Flávio Augusto, Estevo Souza, Matheus Linhares Jatobá, João Pedro, Gustavo Pérez, Cauê Baizei, Tiago Nunes, Cristian Fonseca, Edmilson Lira, Renato Rodrigues, João Vitor Neri, Andrew Martins, Kaique Júnior Nunes, Jorge Yuri e, por fim, Gabriel de Jesus. Muito obrigado por essa colaboração. Esse projeto continua com essa qualidade toda por causa dessa colaboração. Então, obrigado e até a próxima.